Todos os dias, a gente tem um ótimo motivo para abrir as portas. Você, nosso cliente. Vamos falar de supermercado e falar de como a gente do Irota Food entende que isso é muito mais do que ser supermercado. Estamos falando de acolher e entender que cada cliente é único, especial e requer não só a nossa atenção, mas também todo o nosso carinho, respeito e comprometimento. Vou te fazer um convite. Vem conhecer como a gente faz o nosso trabalho e se apaixonar pelo Irota, você também. Irota Food. Tá aí. Hoje a gente é uma rede completa, com unidades na capital e grande São Paulo, e não para de crescer. Temos tudo o que você quer e precisa, seja por preço, momento ou ocasião. Esse é o nosso trabalho. Encontrar o melhor para você. É um Irota para cada momento, para cada necessidade que a gente tem. Irota Food Supermercados. Departamentos completos com o melhor em alimentação. Peixaria e açougue com os melhores cortes. Além de tudo o que você precisa para a limpeza e o cuidado com a sua casa e com a sua família. Um lugar onde a gente sempre encontra refeições prontas deliciosas. Adega super completa, com mais de mil rótulos de vinhos nacionais importados. E produtos e ingredientes vindos direto do Japão e de outras partes do mundo também. E com o app Irota Food, você tem o Irota na palma da mão. Pode comprar os mesmos produtos de uma forma rápida, prática, segura, sem sair de casa. E ainda conta com o clube de vantagens Irota, com benefícios exclusivos para os clientes. Irota Food Express. Uma proposta inspirada no modelo de lojas e conveniências japonesas. Que são tendência no mundo todo. E para estarmos antenados em tudo o que há de mais novo nesse segmento. Nossos gestores estão sempre atentos a lançamentos e viajando para a Europa, Japão e Estados Unidos. Para trazer para você o que há de melhor. Temos toda a linha de um mini-mercado e uma variedade enorme de refeições prontas e semi-prontas. Todas embaladinhas para facilitar a sua rotina. Classificada como a melhor loja de conveniência de São Paulo pelo Net Promoter Score. Uma metodologia de satisfação de clientes desenvolvida para avaliar o grau de fidelidade dos clientes de qualquer perfil de empresa. Irota em casa. Um mini-mercado e um restaurante dentro do seu condomínio. Mais de 500 produtos. Totalmente automatizada. A loja funciona dentro de um espaço reservado. Uma super diferenciação no varejo. Considerado um case de inovação mundial pela Aeromonitor. Tudo com o clima irota de atendimento. Em ambientes práticos e completos para o cliente encontrar produtos de qualidade por ótimos preços. E para abastecer toda essa rede, um verdadeiro complexo de produção de alimentos prontos. Uma cozinha central que traz o melhor das receitas de casa com a qualidade dos mais rigorosos processos de produção. Receitas exclusivas, assinadas por chefes. Uma história que dá o maior orgulho. E que vem lá dos anos 70. Quanto tempo já. De pensar que foi a família Irota, de origem japonesa, que veio para São Paulo motivada pelos estudos dos filhos. E trouxe do Paraná para o Ipiranga a vontade de fazer com que uma pequena vendinha levasse para as pessoas algo além do que apenas as compras diárias. E o pessoal reparou a diferença. A atenção. O cuidado com cada um. Nascia ali o jeito Irota de atender e servir. E olha só como de passo em passo a gente avançou. Um crescimento que só foi possível pela união da família. E pelos conceitos do Sr. Katsumi. Homem de fé que mostrou aos filhos as virtudes como providência e fé. Que sempre estiveram presentes em cada pegada. Temos o orgulho por alcançarmos certificações de qualidade que comprovam quanto a exigência e o alto padrão Irota estão presentes em nosso trabalho. O ISO 9001 do SAC Irota é mais uma dessas comprovações. E essa alegria por servir faz parte de toda a rede. Isso sem contar com o Prêmio MESC. Melhores empresas em satisfação do cliente. E trabalhamos para você ter sempre o melhor custo-benefício. Buscamos os melhores produtos. As melhores negociações. Para o seu dinheiro render mais. Aqui tem visão social e ambiental. E a gente coloca em prática com ações em todas as áreas. Em 2021 foram mais de 300 toneladas de alimentos doados antes do ano terminar. Mais de 50 instituições recebem esse nosso carinho. E já garantimos também mais de 56 mil refeições com o projeto Marmita Solidária. Porque queremos sempre mais. Hoje e no futuro. Falando em futuro, é no presente que a gente cuida do meio ambiente. Criamos estações de reciclagem. Onde toda a renda gerada é revertida para bolsas de faculdade para colaboradores de Rota Food. E quer saber? Olhamos de verdade para os recursos renováveis. Investimos em tecnologia geradora de energia renovável. Num parque próprio de energia solar. Para você ter uma ideia, já produzimos energia suficiente para abastecer centenas de residências. Nosso biodigestor de resíduos é mais uma ferramenta que gera o bem para o meio ambiente. Com ele, beneficiamos restos de alimentos transformando-os em resíduos líquidos. Que podem ser descartados na rede de esgoto. Com este sistema, tiramos dos aterros sanitários mais de 200 mil quilos de lixo orgânico por ano. O que equivale a 5.500 árvores plantadas. E 330 mil quilos de CO2 a menos na atmosfera. Estamos fazendo a nossa parte para contribuir com a preservação do planeta. Aqui a gente olha para o futuro sem esquecer o passado. Avançamos com tecnologia, cuidando da valorização e capacitação do ser humano. E toda vez que queremos saber o que faz ele, o cliente, achar que tem algo de diferente no Irota, a resposta é quase sempre a mesma. O atendimento. Isso nos dá a maior satisfação. Um atendimento acolhedor, com carinho e cuidado. E querendo ser mais para servir melhor. Isso tudo tem a ver com a maneira que a Irota cuida das pessoas. Seja quem vem comprar conosco. Ou profissionais que estão com a gente, incluindo o time de fornecedores. Fé, família, escola e trabalho. Como esses valores se completam, não é mesmo? Desde a hora em que recrutamos as pessoas para serem treinadas e fazerem parte do nosso time de trabalho, buscamos encontrar e desenvolver quem acredita nesses valores. A proposta do Irota vai muito além do ESG. Acreditamos na sustentabilidade familiar. Base de qualquer nação. Metade dos que trabalham com a gente são mulheres. Lutadoras, acolhedoras, mulheres fortes e, ao mesmo tempo, sensíveis, que transformam ainda mais o Irota em uma grande família. Formamos não só profissionais, mas bons cidadãos para o mundo. Mais que um supermercado, estamos aqui para transformar pessoas de bem para o bem da humanidade. Para construírem um mundo melhor. E antes mesmo que a inclusão estivesse na agenda das empresas, o Irota sempre recebeu de braços abertos e muita consciência do seu papel na sociedade, acolhendo todas as pessoas, sem fazer qualquer distinção. Porque nossa energia vem de um time plural, sem distinção, sem diferenças. Queremos todos em nossa equipe. O Irota Food é tudo isso. É a sinergia entre cada um de nossos colaboradores para termos não só um ambiente de trabalho acolhedor, mas também que seja gerador de boas ações. Bons cidadãos que ajude e estimule o crescimento pessoal de cada indivíduo. O Irota Food não para. Afinal, todos os dias temos sempre ótimos motivos para abrir as portas. Irota Food. Uma relação de carinho e respeito com quem realmente importa. Você. Vem conhecer e se apaixonar pelo Irota você também. Irota. Há 50 anos em busca do melhor para você.